Prezados habilidos, ainda que na merda como sempre, fudido como nunca, eu não me canso de me ufanar, de me regorgizar do poder midiático desse singelo canal familiar brasileiro. Realmente cada dia mais ele me impressiona a sua capacidade de gerar notícias bem-fazejas, vamos dizer assim. Notícias alviçareiras. Não tem nenhuma semana, acho que no máximo uma semana, em que eu fiz duras, contundentes, porém necessárias críticas ao brilho do Bobs, aqueles cards do Sonic, o porco espinho, muita gente chama de ouriço, mas pra mim ele sempre será um porco espinho, que o Bobs voltou aos trilhos, aos trilhos do bom trabalho com o qual eles estavam trilhando já faz alguns anos. Eu até deixei o meu celular nessa posição pra vocês verem aí alguns das miniaturas do Bobs que eu venho acumulando aí ao longo do tempo. E porra, dessa vez houve um vacilo, houve uma derrapada, a gente tem que reconhecer, mas todo mundo erra. E eles realmente deram a chamada volta por cima. Levanta a sacola e a poeira e dá a volta por cima. E fizeram outros brindes. Uma semana depois eles devem ter visto esse vlog, o alcance desse canal e o poder midiático do conglomerado puto, parte integrante das organizações puto. É muito forte, é muito, é muito, como é que se diz, é muito impactante na sociedade, na cultura pop do modo geral. Então, rapidamente eles se reorganizaram e trouxeram novos brindes. Saiu aquele negócio de cards, que não tinha nada a ver realmente, e vieram miniaturas de Friends. O seriado Friends já tinha alguns anos, que acabou, parece que agora vai voltar. E Friends é mais ou menos o sonho de todo paulistano. Os novaiorquinos do sul sonham em ser legais, descolados, tomar café em cafeterias, em coffee shops, comer muffins, donuts. Curtindo a vida com uma rapaziada alto astral e coisa e tal. E Friends sintetiza esse espírito do novaiorquino do sul. Acho que também o novaiorquino do norte, né? Mas aqui especificamente eu só conheço os novaiorquinos do sul, conhecidos também como paulistanos. Eu só comprei um, cara, porque eu nunca gostei muito do seriado Friends. No começo até assisti e tal, mas eu... Rapidamente ele me cansou, porque... É... Muito monótono, era muito repetitivo e... Eu não sei, aquele cara, aquele chorão, o uau, o mais alto. Pô, que cara chato, que coisa insuportável. Era muito estereotipado, né? Aí tinha aquela fib. Não sei se vocês já perceberam. Eu acho que o outro também fazia isso, o Tribbiani, né? O italiano. Que esses personagens são meio bobos, eles começam meio ingênuos, né? E aí, conforme a série vai se desenvolvendo, vai esgotando as possibilidades. Aí o cara passa de ingênuo pra um completo imbecil. Rapidamente, assim. Às vezes, uma ou duas temporadas. Tipo aquela Magda do... Aquele seriado sai de baixo. Ela começa de um jeito e começa... Algumas temporadas depois fica um negócio absurdo. Uma coisa, sabe... Pouco crível, né? Aquele Sheldon também, do... Big Bang Theory, né? E é muito chato esses mais estereotipados. Eu não gostava. Por exemplo, se isso aqui, em vez de ser Friends, fosse Seinfeld. Porra, aí eu comprava todos os personagens. Principalmente o Newman, que era o meu favorito. Mas vou abrir aqui. Eu peguei só a Mônica, porque eu acho... Eu achei mais legal. Que ela vem com a roupinha de cozinheira. Olha só. E o próprio pessoal até inovou também com a coisa do... Do estilo do bonequinho, né? O Bob tinha um estilo mais... Mais detalhado. Aí ficou a coisa mais simples, né? Ela não tem a boca e tal. E não parece tanto com o personagem... Não parece nada com a Mônica, né? A personagem. Mas você olha, você fala, tem o nome. Quando tem o nome do personagem, bicho, é porque o negócio não tá muito, né? Muito real. Mas é válido, porque principalmente o seriado que tem um apelo muito grande... Pro público feminino, né? As mulheres gostavam muito do seriado. Gostam até hoje, acredito. Até porque são personagens femininos fortes, né? Em geral, as séries sitcoms americanos é mais focadas nos personagens masculinos. E as personagens femininas ficam quase como apoio, né? Esse aqui era um pouco mais equilibrado. Eu acho até que os personagens femininos eram mais fortes, eram mais interessantes. Com a exceção de... Acho que é um outro episódio... Não, acho que não. Acho que realmente era a... Tanto que o primeiro episódio é a Rachel, né? Que é a... Que começa, né? Apesar de todos serem principais no elenco, as meninas têm uma força muito maior. A crítica é essa, cara. Aqui, assim, eu não gostava tanto da série, eu nem... E chegou no final, cara, era um negócio meio... Era constrangedor. Tipo, porque o... O mote da série era, assim, jovens descolados, né? Paulistanos do norte descolados. Vivendo uma vida legal, tipo, de designer, de... Chefe de cozinha, né? É... Músico, ator, e tal. Numa cidade que não... Cidade que não dorme, né? Cidade que não para, e tal. Então tinha esse apelo. Aí chegou um ponto que... Só que, assim, os caras já não eram tão jovens quando começaram a série. Eles davam ali pra... Vamos dizer assim, se seguravam, mas não eram exatamente jovens começando a vida, né? E as experiências de vida profissional e pessoal. Mas aí chegou num ponto que já tava... Os caras não tinham condição de disfarçar. Os caras já estavam mais inchados. Tinha aquele Joey, já inchadão. Joey não, o outro lá, o Chandler também. A própria Phoebe, que eu acho que ela é a atriz mais velha do grupo. Ela já não funcionava tanto quanto uma... Sei lá, vinte e poucos anos, sei lá, começo dos trinta. Você via claramente que ela já tava mais velha. Tipo aquela série do Superboy, sabe, Luiz Malvino? A série toda se baseava no cara ter vergonha de vestir o uniforme do super-homem. O seriado parece que tinha vergonha de falar... Pô, o cara é o Superboy. Põe a porra da roupa do Superboy e vai combater o crime, porra. E quando o cara passou a série inteira, o cara... Tipo, eu lembro na época que eu passava a série, eu tinha uns trinta e poucos anos. O ator, embora fosse lógico, mas bem rejuvenescido, bem bonitão e tal. O ator tinha a minha idade, um pouco mais novo que eu. Então ele não funcionava, cara. Era pra ser um negócio de adolescente. Não dava, não cabia, né? Mas sei lá, bicho. Eu acho que abre um potencial bem interessante. Com essa primeira experiência, vamos dizer assim, do Bob. Bob, porque Bob sempre ficou ali com personagens do Bob Esponja, DC, né? Nunca teve Marvel, mas teve Smurfs, teve... Qual que foi o outro? Looney Tunes, teve vários. Mas sempre ficou ali nos desenhos e tal. Então eu acho que de alguma maneira isso aqui pode abrir um leque maior. Devem ter aproveitado, talvez, o fato de ter um revival do Friends. Mas quem sabe, cara? A gente não pega aí, sei lá, um arquivo X. Já pensou que legal? Precisava nem ter muitos personagens. Bastava só os... Fox Mulder, né? A Dan Scully. E os outros dois, depois que eu nem me lembro. Quando trocaram os atores principais. Ou Seinfeld. Ia ser massa, cara. Se a Bob for pra essa vertente, eu vou achar muito legal. Curiosamente, a gente tem que lembrar que... Eu sempre critiquei o fato de ter aquele chaveirinho, né? Nos personagens do Bob. E esse não tem. Aí eu falei, putz, cara. Aquilo ali era a marca meio que registrada. Apesar que eu sempre achei ruim porque ele cai, né? Ele não tem... Ele não é preso. Então não dá pra usar como chaveiro. Não sei, podia fazer, mas deixar ele preso. Seria talvez... Se ela manter a marca registrada, né? E falar assim, olha, essa é a nossa assinatura. Mas aí, tem todos os personagens. São seis, né? Onze e cinquenta cada bonequinho desse. Eu só comprei a Phoebe... A Phoebe não, a Mônica. Porque ela tá fantasiada. Eles podiam ter feito o seguinte. Fantasiado todos. De alguma maneira... Acho que todos... Não sei se todos, mas eu lembro daquele... O Joey teve a época do super-homem. Que ele... Alguma coisa que... Acho que é dia de ação de graça. Ele se veste de super-homem. O Ross se veste de... Armadillo, né? O armadillo do... De um episódio também. Acho que dia de ação de graças. Poderia ter... Eles estarem com as roupas mais... Características. A única que tá com roupa característica é a própria Phoebe. A própria Mônica. Porque ela é chefe de cozinha e tal. Já percebeu que pra ser chefe de cozinha hoje, Você não precisa saber cozinhar. Você precisa saber o quê? Você precisa ter umas tatuagens legais. Aqueles negócios na orelha. Aqueles alargadores na orelha. Um cabelo transado. Isso é importante. Você não pode nem imaginar. E você entrar numa cozinha e fritar um ovo. Sem você estar com o braço todo tatuado, amigo. Ou você cobra esse braço. De preferência as mãos também. O pescoço. Ou você nem... 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 Nem tente. Tá? Entrar na cozinha aí pra fazer um... Fazer um pão com ovo. Não dá. A gente tem... A gente espera um pouco mais. Aliás, esse lance alargador. Eu tô esperando pra ver... E aquele negócio no nariz também. Umas... Tipo umas argolinhas no nariz. Tô esperando pra ver a volta dos botocudos, cara. Saudade eu tenho dos botocudos. Daqui era aqueles índios que tinham uma tabuinha aqui, ó. Sumiu aqueles caras, né, velho? Nunca mais a gente viu. Desapareceram aí. Ninguém fala mais. Cadê os botocudos, porra? Na época que começou o negócio de alargador. Eu falei, porra... Primeiro começou o negócio do nariz. Aí depois veio esse negócio de alargador. Já estamos nos grandões, assim. Eu falei, logo, logo vai ter os botocudos. Questão de tempo aí. Alguém vai dizer, porra... E aqueles caras com aquelas tabinhas? Vamos fazer também? Mas não. Não veio. Botocudos não veio. Pelo menos não vieram ainda. Quem sabe... Esse vlog aí daqui a alguns anos Seja uma... O prenúncio de uma nova era. A era dos caras com alargadores, tatuagens. Uma tabinha aqui no... No... No beijo, né, no lábio. Fazendo aí um... 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 Petit Gatou. Né? Abraços. Tchau.